Vamos lá a mais um vídeo! Eles querem um vídeo! Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo! Espero que esteja tudo bem e com um tiro desse lado porque aqui está ótimo! Porquê que está ótimo? Porque hoje vou trazer algo muito! Mas não, eu já fiz isso num outro vídeo. Hoje vais-te passar! Olhem-me só para isto! O que é que isto é? Isto é para aqueles malucos que adoram mota ou até bicicleta imagina que isto é um kit de alta voz mas só para tu ouvires e com um aspecto um bocado um aspecto um bocado assustador! Bem, vamos abrir isto! Anti-pollution massa, aqui é um pequeno manual e aqui temos Isto tem uns filtros Ok, ok! Temos aqui o power on volume, um cabo para carregar que é micro USB bom, 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 bom! E depois temos mais um pack de filtros Vamos então ligar isto Power! Será que isto não tem bateria? Vamos ver se ele encontra alguma coisa Ah! Agora é que temos uma luz vermelha e azul e esta é que deve realmente colocar... vamos procurar Lead-out Será isto? Ligado! Bem, vamos experimentar isto? Jason! Ficar isto assim? Vamos fazer aqui uma chamadinha Vamos ver se isto dá Ui! Está mesmo? Ui! Não atendo, não atendo Até está com medo Parece que sabe que eu estou assim Vamos ver, vamos ver Parece o Jason Maquiagem, cara! Oi! Tu! Sim, pai! Espera aí, espera aí Estás-me ouvir bem? Não Estou a ligar-te com um acessório que tu não imaginas Isto é muito estranho Ferro do mar Não é um ferro do mar Não é um ferro do mar Também não é um gandeiro Pá, isto... Opa, isto é espetacular Pá, tu depois vais ver o vídeo e vais dizer Este gajo passou-o por completo Oh! Isto está espetacular Eu não sei se vocês conseguem ouvir E música? Será que música também dá? Vamos abrir aqui o Spotify Pode ser Isto é espetacular É claro que eu não vou com isto para a rua, não é? Mas de moto Isto dá jeito E agora imaginem isto com o capacete Eu vou tirar aqui Ele se está ligado por Bluetooth e a ligação dá muito bem Isto faz Digamos que é por indução Isto encosta aqui a vossa a vossa estrutura ao vosso crânio e por indução é feita a comunicação Claro que vai dar sempre aquele aspecto que Pá, aquele gajo está doido aquele gajo vai matar alguém e põe-se a correr Desafio Time Tu ires com isto a um banco E claro Conto com aquele teu apoio fantástico aí nos comentários no gosto e claro na subscrição Não te esqueças de deixar a subscrição é importante porque assim somos cada vez mais O que é que eu posso dizer mais? Não posso dizer mais nada porque está tudo dito trouxe este... Opa, isto está mesmo fixe Agora se calhar eu vou pegar na mota e vou Vamos ver Vamos ver Bem, pessoal vou-me embora espero que esteja tudo mas tudo bem aí contigo desse lado Um grande abraço aqui do Nuno para ti Fica bem e como eu costumo dizer FUI! 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 I don't see this stuff tonight I don't see this stuff tonight